Essa chuva Olhos que imploram menina Volta logo pelo amor de Deus Falta tudo, sem você minha vida Tô perdido na solidão Labirinto de amor sem saída Prisioneiro do teu coração Como fugir Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado em mim Meu pranto apagou teu espaço Não sei por onde Como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Vem me dar o amor de Deus Vem me dar o amor de Deus Vem me dar o amor de Deus Como fugir Se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado em mim Meu pranto apagou Teus passos Não sei por onde Como fugir Como fugir Como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu 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 Mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz. Me dói, eu não mereço, preciso. Sem ela eu não vivo. Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço. Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz. Me dói, eu não mereço, preciso. Sem ela eu não vivo Pode pensar que sua boca Deixou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão Que isso é mal Você me afronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total Que isso é mal Tua atitude anormal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Coração partido Tua atitude anormal Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar É a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Do teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar É a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar É a força das ondas O azul do mar Um desejo escondido nos olhos Um desejo escondido nos olhos Se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade de te ver E uma vontade tão louca De se entregar Será que você quer e vai me dizer sim? Será que você quer e vai me dizer sim? Será que você é quem eu sonhei e também? Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Me perder Respeita de mim Sou parte de você Será que você quer e vai me dizer sim? Será que você é quem eu sonhei e também? Será que você é quem eu sonhei e também? Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Me perder És metade de mim Sou parte de você Ouça Meu amor Mino 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 Música Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal, vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Eu preciso de você Estou perdendo o seu amor Estou perdendo o seu amor Estou perdendo a razão de você Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você eu não sou nada Não pensei Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Deixe que eu te toque Deixe que eu te toque Que eu te apague Que eu te sufoque No abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale Que eu te assanhe Que eu te cale Deixe que eu te abenço Deixe que eu te abenço Deixe que eu te abenço Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer O teu desejo de mulher Me deixe descobrir Onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça Tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça Sem safado Sem vergonha Te fazer feliz por ser Tão simplesmente Uma mulher Simplesmente A mais amada Mais feliz Mais desejada Tão bonita E tão ofrendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo Cultificada Simplesmente A mais formosa A mais incrível A mais gostosa Simplesmente A gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente A mulher Que o meu amor Deseje e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque Que eu te apague Que eu te sufoque Um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale Que eu te assane Que eu te cale Com o mesmo Deixe que eu te tome Meus braços E com fome Devore o teu querer Deixe que eu faça De você o que eu quiser Me deixe enlouquecer O teu desejo de mulher Me deixe descobrir Deixe que eu te faça Deixe que eu te faça Tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça Sem safado Sem vergonha Te fazer feliz Por ser Tão simplesmente Uma mulher Simplesmente A mais amada Mais feliz Mais desejada Tão bonita E tão vendada A mulher A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo De fada Simplesmente A mais formosa Mais incrível Mais gostosa Simplesmente A gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente A mulher Que o meu amor Deixe que eu tenha A desejo de mulher A dona Do meu coração Simplesmente A mais amada Mais feliz Mais desejada Tão bonita E tão vendada A mulher Da minha vida Minha musa Preferida Meu lindo Ponto de fada Simplesmente A mais formosa A mais incrível Mais gostosa Simplesmente A gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente A mulher Que o meu amor Deseja e quer A dona Do meu coração A noite do meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate Mais forte Pensamento Vagueia Onde está você Que não vem me amar Meu amor Meu amor é esse Que nunca está aqui Você me cura aí Longe de mim Longe de você Longe de você Estou louco por você Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu já não sei do que for Eu já não sei do que for Meu coração Meu coração bate Meu coração bate mais forte Esse que me faz sofrer Longe de você Longe de você Estou louco por você Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu já não sei do que for Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Eu já não sei do que for Eu pensei que fosse fácil Te esquecer Eu pensei que nunca mais Via lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Estou pedindo pra você voltar pra mim Estou pedindo pra você voltar pra mim Estou pedindo pra você Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Se você quiser Eu vou Estou afim Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Faz tempo Estou querendo um lance com você